Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu estou aqui na Renner e vim gravar um link de provador diferente pra vocês, gente. Então já deixa o seu like aí, que hoje eu vou provar biquínis. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque aqui temos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Bora pro vídeo? Gente, o primeiro biquíni é esse. Olha que lindo! Eu achei ele muito diferente. Incrível! Olha que lindo, gente! A parte de cima, assim, um topzinho, assim. E a estampa dele é uma geométrica, assim, transpassada. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Olha, gente, como ele é lindo demais! A parte de cima, ó! Ele é, tipo assim, transpassado, ó, o desenho dele. Eu gostei muito dessa mistura de cores, essa paleta de cores é perfeita. E ele tem bojo aqui também. Aqui ele é de alcinha, esse é o tamanho P e o preço dele é R$ 79,90, a parte de cima. A parte de baixo, gente, acompanha aí a parte de cima no desenho, né? É bem parecido, assim, essa coisa geométrica com essa tabela de cores bem bonita. Então, eu gostei bastante. E o preço dele também é R$ 79,90. Eu achei um pouquinho caro, assim, o conjunto, né? R$ 160, mas ele é bonito. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Gente, o próximo é, eu peguei essas saídas de praia aqui, que eu achei muito bonita, muito incrível. Ela é toda assim, larguinha, gente, com esse tecido que eu vou deixar aqui pra vocês. E aqui ela tem essas aberturas, assim, olha, muito lindas. Aqui na frente eu vou mostrar pra vocês como que ela é. Ela tem esses detalhes aqui, olha, muito bonitos. Eu achei incrível. E ela é bem levinha, bem a cara do verão. E o preço dela... Olha meu cabelo voltar. E o preço dela, gente, é R$ 119,90. Agora eu vou tirar pra vocês verem o maiô que eu estou por baixo. Gente, eu estou chocada demais com esse maiô. Olha esses detalhes, que lindo. Já vou mostrar inteiro pra vocês, mas eu decidi começar pelos detalhes, gente. Olha, ele é um maiô bem decotado. Essa cor é cru e ele tem esse detalhe aqui, ó. Com essa fivela em madeira que dá toda a diferença, dá todo um charme, gente. Ele é muito lindo. Deixa eu mostrar o maiô inteiro agora pra vocês, né? Olha, gente, como ele é bonito. Eu não gosto de maiô, eu não uso maiô. Mas esse maiô, na hora que eu vi, eu já bati o olho e falei, vou pegar. Pra variar, não tinha meu número, né? Esse aqui é o M, por isso que tá um pouco largo. Mas eu gostei muito. O preço dele é R$ 179,90. Achei um pouquinho caro, mas ele é um maiô com um tecido assim excelente. E ele veste super bem. Até que eu não fiquei parecendo uma salsicha. Deixa eu mostrar atrás. Atrás ele é assim, gente, olha. Ele não é decotadão, costas nuas. Ele é assim, retinho. E eu amei. Deixa aí nos comentários o que você achou desse maiô. Próximo biquíni, gente, é esse aqui. Eu achei ele muito bonito. Muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo, gente. Olha que lindo. Essa parte de cima, gente, ele tem um bojo removível. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes certinho. Gente, essa parte aqui é toda bordada. E ele é tipo em 3D. Olha, eu não sei se vocês conseguem ver aí. Mas provavelmente não, né? Mas ele é todo em alto relevo. Esse aqui tá um pouco grande pra mim também. Porque eu não tô acertando nos tamanhos. Eu peguei o M. E o meu teria que ser o P. Mas ele tem um bojo que ele é removível, gente. Então você pode tirar o bojo. No caso aqui está com bojo, né? E essa parte de cima aqui é R$69,90. Eu achei muito bonito, muito incrível. Eu acho que foi o que eu mais gostei até agora. Vamos ver a parte de baixo. A parte de baixo, gente, ela é assim de amarrar, ó. Bem bonitinho também. Eu não gosto muito desse tipo de biquinho assim de amarrar. Mas eu acho bonito. Os outros, não em mim. Porque eu sou muito magra. E o preço dele é R$69,90. Ele também tem aquela parte que é assim, 3D, né? Acompanhando o mesmo desenho da parte de cima. E ele é muito bonito. Eu gostei muito. Apesar de ter aqui a parte de amarrar, eu não gosto muito. Porque eu acho que... Não sei, gente. Vocês gostam? Deixa aí nos comentários se vocês gostam. Eu tô achando bonito. Tô achando bem bonito. Deixa eu mostrar atrás, né? Só um pouquinho. Gente, a parte de trás dele é assim, ó. Bem legal, né? Eu achei muito incrível. A parte de colorida é mais na frente mesmo. Atrás, ele já é uma cor só. Próximo biquíni, gente, é esse aqui que eu amei. Essa cor, eu sou apaixonada por amarelo. E pra você que vai passar aí o ano novo aí na praia, ó. Já entra com um biquininho amarelo pra garantir aí dinheiro pra 2020, 2021. E olha, gente, que incrível esse biquíni. Eu achei ele lindo demais. Ele tem uns detalhes muito interessantes que eu vou mostrar pra vocês agora. Começando aí pela parte de cima, gente. Ele é um biquíni assim, com alcinhas. Ele tem... Ele não tem bojo. Esse aqui, ele não tem bojo. Ele é mais baratinho que os outros. Eu acho que eu esqueci de falar o preço do último biquíni. Esse aqui é R$ 79,90 a parte de cima. Esse aqui, gente, é R$ 59,90. Ele não tem bojo. E ele tem, assim, esses babadinhos, olha. Que eu achei muito incrível. Ele é de cortininha também, ó. Você pode ajustar aqui o tamanho que você quiser, né. E eu achei ele muito bonitinho. É o mais baratinho dos três, até agora. Parte de baixo custa R$ 59,90 também. E ele é assim, ó, de amarrar. Aqui também ele tem esses babadinhos, né. Que deixa, assim, mais franzidinho. Na parte de trás também ele tem, gente, esses babadinhos. E ele é até bem comportadinho, viu? Gostei. Gostei muito dessa duplinha. Linda. O que vocês acharam? Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Gente, eu consegui desamarrar o negócio sozinha aqui. Mas vai assim mesmo. Só pra vocês terem uma noção de como ele é. Olha, de amarrar, normal. E aí, gente? Deixa aí nos comentários o que você achou desse biquíni. Qual você mais gostou até agora. E deixa o seu like também, hein. Gente, o próximo biquíni é esse aqui. Bem diferentão. Achei muito diferente. Achei legal ele. Por isso que eu quis pegar pra vocês. Curiosamente, era um dos únicos que tinha o meu número. Aí eu peguei. E eu achei ele bem diferente, gente. Com essas bolas, assim. Eu gostei da combinação de cores, né? Desse laranja, assim. Na câmera tá um pouco mais vibrante. Mas a ouvir é um pouco mais fechado. E com essas bolas azuis escuras, assim. Eu achei bem diferente. Aí você coloca uma saída de praia branca. Que no caso aqui não tinha. Fica bem legal. O top dele custa R$ 79,90, gente. E ele tem bojo. Ele tem bojo aqui na parte da frente. Bonito, né? A parte de baixo, né? É uma calçolona, assim. Mais comportada mesmo. Tanto na frente quanto atrás. E o preço dele é R$ 69,90, gente. Olha aqui. R$ 69,90. Eu gostei até da combinação dos dois. E vocês? Gente, olha aí a parte traseira dele. Bem comportadinho, ó. Gostei. Próximo look, gente. É esse biquíni. Olha que lindo. Eu achei ele muito diferentão, gente. Eu achei ele muito lindo. Só tô tendo um probleminha hoje pra achar os tamanhos. Porque a calcinha, de novo, eu peguei a M. Porque não tinha P. E a parte de cima eu peguei a P. Mas ficou largo. Olha, gente. Eu achei muito diferentão esse biquíni aqui. A parte de cima, olha. Ele é bem diferente. Ele tem bojo também. Eu gostei muito dessa estampa, assim, bem diferente. E o bojo dele é um bojo, assim, fininho. Mas eu achei que ele fica subindo um pouco. Atrás eu achei ele bem legal. Vou mostrar pra vocês agora. Olha, gente. A parte de trás dele. Bonito, né? A parte de baixo, calçolona. Bem comportada. O valor dela é R$ 59,90, gente. E eu achei que a calcinha é um pouco grande. Mas a composição, no geral, eu gostei muito. Achei muito bonita. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Próximo, gente. Já coloquei essa saída de praia aqui por cima. Porque eu achei ela muito bonita. Muito linda, gente. Deixa eu mostrar os detalhes dela pra vocês. Olha, gente. É uma saída de praia muito chique. Toda detalhada. Olha esses detalhes. Ela é de botões. E aqui, na cintura, ela é de amarrar. Ela parece muito um camisão. Olha se ela não é um camisão. Bonita, né? E o preço dela é R$ 129,90. Eu gostei muito. Agora vamos pro biquíni. Próximo biquíni, gente, é esse. Que eu achei incrível de lindo. Não podia faltar um biquíni de oncinha. E esse biquíni eu super amei, gente. Ele é um biquíni que a parte de cima, ele também é de cortininha. Ele é ajustável. Ele tem bojo. E ele tem umas pedrarias muito lindas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Ele é todo trabalhado nas pedras. Vocês estão vendo? E aqui ele é de ajustar também, ó. Ele ajusta. Ele tem bojo. E esse tamanho meu aqui é o P. E eu estou amando essa estampa, gente. Porque eu adoro coisa de oncinha. Ele é de amarrar atrás. E é lindo, né? A parte de baixo, eu gostei muito disso aqui, gente. Que ele é de amarrar aqui do lado, ó. E fica muito bonitinho. Ele é super comportadinho também. E eu amei. Muito, muito, muito. A parte de baixo dele custa R$59,90. E a parte de cima custa R$79,90. E aí, o que vocês acharam desse biquíni, gente? Deixa eu mostrar a parte de trás. A parte de trás ele é assim, gente. Ai, não estou conseguindo mostrar. A parte de trás ele é assim, gente. Bem normalzinho de amarrar. Gostei muito dele. E vocês? Deixa aqui nos comentários. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi o look que vocês mais gostaram que eu vou saber. E qual a próxima loja que vocês querem que eu grave looks provador. Então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal e ative as notificações toda segunda, quarta e sexta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo.